Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O? Sim! Então vamos lá! O sapo não lava o pé, não lava a paga O sapo não lava a paga, não lava a paga Mas caixa lá! O sapo não lava o pé, não lava o pé porque não quer Ele merele nele que, nele vepe perke neke Mesquichele Istipi nilivi pi, nilivi perke neki Ili mirili niligi, nilivi pi perke neki Mesquichele O sobo na lovo po, na lovo porco noco O la moralo na loco, na lovo po porco noco Mosco xaló O sobo na lovo po, na lovo porco noco O la moralo na loco, na lovo po porco noco Mosco xaló Muito bem! A leiturinha já vai começar! Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramili apresenta A Lebre e a Tartaruga Era uma vez a Tartaruga Alice e a Lebre Lilica Elas estavam brincando na floresta Quando a Lilica começou a fazer piadas Sobre a lerdeza da Alice Um belo dia, a Alice e a Tartaruga Já estavam muito cansadas das brincadeiras da Lilica Resolveu então desafiá-la para uma grande corrida A Lebre Lilica, muito segura de si Aceitou prontamente Todos os animais da floresta foram convidados para assistir a esta grande batalha Ao dar a largada, a Tartaruga Alice saiu sem perder tempo Sem pressa, caminhando com seus passinhos lentos, porém firmes Logo a Lebre Lilica viu aquela cena Deu risada e ultrapassou a Alice facilmente Sabendo que ganharia fácil, resolveu então tirar um belo cochilo Quando acordou, viu que a Tartaruga Alice tinha passado na sua frente E estava quase ganhando Então começou a correr e correr Porém, viu sua colega cruzar a linha de chegada E todos ao redor começaram a vibrar Fim Que chulé hein sapo Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava pá Não lava parca na cá Alamara lá na laga Não lava pá parca na cá Mas caixa lá! Este pé neleve pé Neleve perca na cá Ele merele nele que Neleve pé perca na cá Mas que chulé! Este pé neleve pé Neleve perca na cá Ili mirili niliki Neleve perca na cá Misquishili! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer O amor ou não lava o pé Não lava porque não quer Muscoxolô! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer O amor ou não lava o pé Não lava o pé Porque não quer Muscoxolô! Muito bem! A leiturinha já vai começar! Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramili apresenta A cigarra e a formiga Era uma vez uma cigarra Que vivia saltitando e cantando por aí Sem se preocupar com a vida De repente Encontrou uma formiga no caminho Que carregava uma folha E perguntou Olá, amiga formiga Pra que todo esse trabalho? Em breve o verão chegará E temos que aproveitar para descansar Tomar sol E se divertir Não, 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 amiga cigarra Nós formigas Não temos tempo para diversão É preciso trabalhar agora Pra guardar comida pro inverno O verão chegou E a cigarra continuou Aproveitando a vida Cantarolando sem preocupações Quando sentia fome Só pegava uma folha para comer Um certo dia Tomando sol Passou uma formiga ao seu lado Carregando uma folha A cigarra então disse Amiga, deixa essa folha Para seus colegas carregarem Você não precisa ter esse trabalho Vamos aproveitar esse belo dia A formiguinha aceitou a ideia E resolveu deixar Para que as suas colegas Levassem folhas para o formigueiro E decidiu Que iria aproveitar para se divertir Certo dia A rainha do formigueiro Ao ver a cigarra e a formiga Cantando e dançando Foi até elas Com uma cara de brava E ordenou que a formiga Voltasse ao trabalho A rainha falou para a cigarra Se não mudar esse estilo de vida Quando chegar o inverno Você irá se arrepender Passará fome e frio A cigarra nem ligou Ela olhou bem nos olhos da rainha E disse O inverno ainda está longe Enquanto isso Eu quero aproveitar esse sol Tudo o que a cigarra queria Era somente aproveitar a vida Sem pensar no futuro Para que eu vou construir uma casa Para que eu vou guardar comida Que bobagem Não preciso disso Com a chegada do inverno A cigarra começou a sentir frio E começou a sentir fome também Lembrou então O que a rainha das formigas Havia falado Sobre guardar comida E construir uma casa Entrou em desespero E foi correndo Para a casa da formiga Pedir ajuda Ao abrir a porta A formiga olhou para a cigarra Que tremia de frio E a levou para dentro de casa Logo A colocou perto da fogueira E lhe deu uma xícara de chá Bem quente A cigarra então Olhou para a formiga E agradeceu Na mesma hora A rainha do formigueiro apareceu E então disse a cigarra Aqui no reino das formigas Todos devem trabalhar Caso você queira ficar conosco Neste inverno Você deve fazer o que sabe de melhor Cantar E dançar para nós Para a cigarra E para as formigas Aquele inverno Foi o inverno mais feliz De suas vidas Fim Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau E nariz de pica-pau Pau 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 A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramili Apresenta O Patinho Feio Era uma vez Uma mamãe pata Que botou cinco ovinhos Ela aguardava ansiosamente Para a chegada de seus filhotes Certo dia Aqueles ovinhos começaram a rachar Depois quebrar E então a mexer A mamãe pata ficou tão feliz Que seus lindos patinhos Estavam nascendo Foi então que nasceu A Tatá Chico Fred E Mel Todos amarelinhos E bico alaranjado Mas o último filhote Não conseguia sair De repente A casca do último ovo Se quebrou E para a surpresa Da mamãe pata Nasceu o Tel Mas ele era muito diferente Dos seus irmãos Ele era de cor cinza E tinha o bico preto A mamãe pata Então disse Meu Deus Mas esse patinho É muito feio Os dias foram se passando E todos os patinhos Foram crescendo Lindos patinhos Mas Tel Crescia diferente Dos outros E ganhou o apelido Dos irmãos De O patinho feio Todos riam E faziam piada Por sua aparência Foi então Que chorando E se sentindo Excluído Dos seus irmãos Tel O patinho feio Resolveu ir embora Mesmo longe O patinho não tinha paz Pois onde ele ia Seus irmãos Iam atrás E gritavam Você é muito esquisito E feio Por onde Tel ia Todos gozavam dele E cada vez mais Ele se sentia triste E abandonado O patinho Seguiu o seu caminho E ao chegar perto De um grande lago Resolveu ficar Por alguns dias Logo Foram chegando Algumas aves Que o Tel Não conhecia Eram cisnes Que se aproximavam Do patinho feio Ao olhar ao redor Cada vez mais cisnes Apareciam E Tel Estava muito encantado E se sentindo Acolhido Por estes novos amigos Descobriu pelo reflexo Da água Que ele próprio Era também Uma daquelas aves Que tanto admirava Os cisnes do grupo Imediatamente Deram as boas-vindas E o patinho Antes humilhado Passou a ter A companhia dos irmãos Da mesma espécie Ficando com um coração Cheio de felicidade Fim Alecrim 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 Dourado Que nasceu No campo Sem ser semeado Alecrim Alecrim Dourado Que nasceu No campo Sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo É o alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo É o alecrim Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim A leiturinha já vai começar Vamos ler uma historinha? Leiturinha da Giramili apresenta A Bela e a Fera era uma vez um lindo príncipe que vivia em seu enorme castelo Porém, o jovem era muito egoísta e não gostava de ninguém Não tinha família nem amigos Uma noite de inverno muito fria recebeu a visita de uma senhorinha que lhe pediu abrigo Irritado, recusou ajudá-la Mal sabia ele que era uma bruxa disfarçada A senhora bruxa ficou muito chateada com o príncipe Resolveu lançar um feitiço Transformando-o em uma fera monstruosa O feitiço só poderia ser desfeito no dia em que ele recebesse um beijo do amor verdadeiro Em uma cidadezinha não muito longe dali, vivia um comerciante com sua única filha Diante de tamanha beleza, era chamada de Bela Ela gostava muito de ler e contar histórias para as crianças da vila Seu pai fazia muitas viagens por conta do trabalho Durante uma viagem, ele enfrentou uma noite chuvosa e avistou de longe um castelo E resolveu entrar para esperar a chuva passar Ao passar a chuva, ele começou a andar pelo jardim do castelo Onde resolveu colher todas as flores que encontrava para levar para sua filha Ele só não sabia que quem morava naquele império Era um príncipe que foi transformado em uma fera A fera, ao perceber que havia entrado em seu castelo, ficou enfurecido Foi atrás do senhor e resolveu prendê-lo Muito triste e abalado, o senhor fez um único pedido para a fera Pediu para se despedir de sua filha e a fera aceitou Ao chegar no castelo, Bela vai na cela de seu pai e ao vê-lo triste e doente, faz um pedido à fera Deixe meu pai ir e eu fico em seu lugar Porém, com uma condição Quero morar em um quarto e ler bons livros Então, a fera aceitou Com o passar do tempo, a linda jovem Bela encantava aquela criatura que a admirava cada vez mais E com isso, percebeu que na verdade, por trás daquele monstro feio, existia uma criatura bondosa que a tratava muito bem Um lindo dia, Bela estava muito triste e não estava lendo como de costume, pois sentia muitas saudades de seu pai Então, ela pede para a fera que a deixe visitar Com raiva, imediatamente lhe nega seu pedido Mas ao ver a jovem chorando, ele aceita Bela rapidamente pega uma das charretes e sai em uma viagem para ver seu pai Após uma semana, a jovem retorna ao castelo E ao chegar, não encontra a fera Ela entra em desespero Então, o encontra em um canto, muito machucado e também doente Imediatamente, ela começa a cuidar dele e percebe que se apaixonou Resolve então dar um beijo na fera Com isso, aquele monstro começou a se transformar e se transformar De repente, um lindo homem aparece Olha em seus olhos e agradece Dizendo que o feitiço havia se quebrado Assim, viveram felizes para sempre Fim Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramili apresenta Os Três Porquinhos Era uma vez Os Três Porquinhos Os Três Porquinhos Viviam juntos na floresta com a mamãe Um dia, após crescerem Decidiram construir três casas Sendo uma para cada irmão A mamãe ficou um pouco triste Mas acabou concordando E sempre avisando a todos Cuidado! Tenham muito cuidado! A floresta é linda Mas é muito perigosa Nela vive um lobo muito mal Sim, mamãe! Responderam os Três Porquinhos Logo, os porquinhos Começaram a procurar um bom lugar Para construir as suas casas Alguns dias depois Encontraram o local perfeito Foi aquela festa! Cada um começou a fazer a sua própria casa Com muita alegria e disposição O porquinho mais novo Acabou por fazer sua casa Muito rapidamente Para poder brincar E usou apenas palha na construção O porquinho do meio Também ansioso para brincar Juntou apenas alguns paus E construiu uma casa de madeira Já o porquinho mais velho Preferiu lembrar das palavras da mamãe Lembrou-se de tudo o que sua mãe Sempre falava para eles Dos perigos da floresta E de fazer tudo bem feito Decidiu construir uma super casa Mesmo que não sobrasse muito tempo Para brincar Vamos construir uma casa de tijolos Muito segura Disse o porquinho mais velho A casa dele Foi a que mais demorou Para ficar pronta Mas no fim Foi a melhor casa de todas Ele ficou muito orgulhoso De sua casa E após terminá-la Juntou-se com seus irmãos Para brincar Após um certo tempo Estavam brincando Os Três Porquinhos Muito felizes pela floresta Quando, de repente Apareceu o Lobo Mal Olha só o que vejo À minha frente Três deliciosos porquinhos Disse o Lobo Mal Ao verem o Lobo Mal Todos os Três Porquinhos Fugiram rapidamente Protegendo-se em suas casas Mas o Lobo Mal Estava com muita fome Ele foi a pé Até a casa do porquinho mais novo E disse Hum... Sinto um cheiro de porquinho Saia já dessa casa Se não saíres Vou derrubar essa casa de palha Sem dó nem piedade O Lobo Mal soprou tão forte Que fez a casinha ir pelo ar O porquinho mais novo Muito assustado Correu para a casa do irmão do meio Que tinha feito uma casinha de madeira Casa essa Um pouco melhor que a sua Quando o lobo lá chegou Disse novamente Hum... Sinto um cheiro de porquinhos Estou tão faminto Que vou comer os dois Saiam já dessa casa Se não saíres Vou derrubar essa casa de madeira Sem dó e piedade O Lobo Mal deu dois super sopros Que fez a casinha ir pelo ar Os dois porquinhos Ainda mais assustados Correram para a casa do irmão mais velho Que tinha feito uma super casa de tijolo A prova de lobos O Lobo Mal ao ver que os três porquinhos Estavam todos numa casa só Ficou ainda mais eufórico E disse Hum... Sinto o cheiro de três porquinhos Estou com tanta fome Que vou comer os três de uma vez só Então o Lobo Mal dessa vez Encheu o peito de ar E soprou com toda a força que tinha Respirou novamente Colocando todo o ar que conseguia em seus pulmões E soprou Mas a casinha era de tijolos E sequer mexeu Aliviados Os três porquinhos pularam contentes E se abraçaram Mas o Lobo não desistiu facilmente E disse Me aguardem Não consegui derrubar essa casa de tijolos Não consegui abrir as portas Mas tenho uma ideia melhor Então o Lobo Mal começou a subir o telhado Em direção à chaminé Os dois porquinhos mais novos Ficaram preocupados Mas o porquinho mais velho Que sempre escutava os conselhos da mamãe Colocou o fogo abaixo da chaminé E fez um grande caldeirão de água fervendo O Lobo Mal Ao entrar pela chaminé Caiu no caldeirão de água quente E queimou o rabo Dessa vez o Lobo Mal Teve sua lição Super assustado Ele fugiu o mais rápido que podia Para o meio da floresta Os três porquinhos comemoraram muito Se abraçaram o máximo que podiam Os dois porquinhos mais novos Agradeceram imensamente ao seu irmão mais velho E aprenderam a lição De sempre escutar a mamãe e o papai E também De fazer as coisas bem feitas Respeitando os horários de brincar De almoçar De jantar De estudar E de nanar O Lobo nunca mais voltou Na casa dos três porquinhos Fim A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramile Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramile Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da sai Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a sai Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramile é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da mina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a mina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tuco Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tuco Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do juba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o juba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o indiozinho Do fundo do mar Ciriri pra cá Ciriri pra lá Giramile é linda E quer casar Ciriri pra cá Ciriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramile Apresenta A Lebre e a Tartaruga Era uma vez A Tartaruga Alice E a Lebre Lilica Elas estavam brincando Na floresta Quando a Lilica Começou a fazer piadas Sobre a lerdeza da Alice Um belo dia A Alice e a Tartaruga Já estavam muito cansadas Das brincadeiras da Lilica Resolveu então Desafiá-la Para uma grande corrida A Lebre Lilica Muito segura de si Aceitou prontamente Todos os animais Da floresta Foram convidados Para assistir a esta Grande batalha Ao dar a largada A Tartaruga Alice Saiu sem perder tempo Sem pressa Caminhando com seus passinhos lentos Porém firmes Logo a Lebre Lilica Viu aquela cena Deu risada E ultrapassou a Alice Facilmente Sabendo que ganharia fácil Resolveu então Tirar um belo cochilo Quando acordou Viu que a Tartaruga Alice Tinha passado na sua frente E estava quase ganhando Então Começou a correr e correr Porém Viu sua colega Cruzar a linha de chegada E todos ao redor Começaram a vibrar Fim Se essa rua Se essa rua Fosse minha Eu mandava Eu mandava Ladrilhar Com pedrinhas Com pedrinhas De brilhante Para o meu Para o meu Amor passar Nessa rua Nessa rua Tem um bosque Que se chama Que se chama Salidão Dentro dele Dentro dele Mora um anjo Que roubou Que roubou Meu coração Se eu roubei Se eu roubei Seu coração É porque É porque É porque Te quero bem Se eu roubei Se eu roubei Seu coração É porque Tu roubaste O meu Também Se essa rua Se essa rua Se essa rua Fosse minha Eu mandava Eu mandava Ladrilhar Com pedrinhas Com pedrinhas De brilhante Para o meu Para o meu Amor passar Nessa rua Nessa rua Tem um bosque Que se chama Que se chama Salidão Dentro dele Dentro dele E mora um anjo Que roubou Que roubou Que roubou Meu coração Se eu roubei Se eu roubei Seu coração É porque É porque Te quero bem Se eu roubei Se eu roubei Seu coração É porque Tu roubaste O meu Também A leiturinha Já vai começar Opa! Vamos ler Uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramile Apresenta O Patinho Feio Era uma vez Uma mamãe pata Que botou Cinco ovinhos Ela aguardava Ansiosamente Para a chegada De seus filhotes Certo dia Aqueles ovinhos Começaram a rachar Depois quebrar E então a mexer A mamãe pata Ficou tão feliz Que seus lindos patinhos Estavam nascendo Foi então Que nasceu A Tatá Chico Fred E Mel Todos amarelinhos E bico alaranjado Mas O último filhote Não conseguia sair De repente A casca Do último ovo Se quebrou E para a surpresa Da mamãe pata Nasceu o Tel Mas ele era Muito diferente Dos seus irmãos Ele era de cor cinza E tinha o bico preto A mamãe pata Então disse Meu Deus Mas esse patinho É muito feio Os dias foram se passando E todos os patinhos Foram crescendo Lindos patinhos Mas Tel Crescia Diferente dos outros E ganhou o apelido Dos irmãos De O patinho feio Todos riam E faziam piada Por sua aparência Foi então Que chorando E se sentindo Excluído Dos seus irmãos Tel O patinho feio Resolveu ir embora Mesmo longe O patinho Não tinha paz Pois onde ele ia Seus irmãos Iam atrás E gritavam Você é muito esquisito E feio Por onde Tel ia Todos gozavam dele E cada vez mais Ele se sentia triste E abandonado O patinho Seguiu o seu caminho E ao chegar perto De um grande lago Resolveu ficar Por alguns dias Logo Foram chegando Algumas aves Que o Tel Não conhecia Eram cisnes Que se aproximavam Do patinho feio Ao olhar ao redor Cada vez mais cisnes Apareciam E Tel Estava muito encantado E se sentindo Acolhido Por estes novos amigos Descobriu Pelo reflexo Da água Que ele próprio Era também Uma daquelas aves Que tanto admirava Os cisnes do grupo Imediatamente Deram as boas-vindas E o patinho Antes humilhado Passou a ter A companhia Dos irmãos Da mesma espécie Ficando com um coração Cheio de felicidade Fim Gira a milha e no safari E no safari Tinha um tucano Ia, 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 ó O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia, 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 ó Tiramile no safari Ia, 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 ó E no safari Tinha um leão Ia, 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 ó O Juba rugia pra cá, o Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Giramini no safari, ia, ia, ô E no safari tinha uma zebra, ia, ia, ô O Juba rugia pra cá, o Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Giramini no safari, ia, ia, ô E no safari tinha um elefante, ia, ia, ô O Tromba barria pra cá, o Tromba barria pra lá O Tromba barria pra todo lado Ia, ia, ô Giramini no safari, ia, ia, ô E no safari tinha um hipopótamo Ia, 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 ô A Tainan dava pra cá, a Tainan dava pra lá A Tainan dava pra todo lado Ia, ia, ô Giramini no safari, ia, ia, ô E no safari tinha uma macaca Ia, ia, ô A Tainan dava pra cá, a Tainan dava pra lá Ia, ia, ô Giramini no safari, ia, ia, ô E no safari tinha um caranguejo, ia, ia, ô O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramili apresenta Os Três Porquinhos Era uma vez Os Três Porquinhos Os Três Porquinhos Viviam juntos na floresta com a mamãe Um dia, após crescerem Decidiram construir três casas Sendo uma para cada irmão A mamãe ficou um pouco triste Mas acabou concordando E sempre avisando a todos Cuidado! Tenham muito cuidado! A floresta é linda Mas é muito perigosa Nela vive um lobo muito mal Sim, mamãe! Responderam os Três Porquinhos Logo, os porquinhos começaram a procurar um bom lugar Para construir as suas casas Alguns dias depois Encontraram o local perfeito Foi aquela festa Cada um começou a fazer a sua própria casa Com muita alegria e disposição O porquinho mais novo Acabou por fazer sua casa muito rapidamente Para poder brincar E usou apenas palha na construção O porquinho do meio Também ansioso para brincar Juntou apenas alguns paus E construiu uma casa de madeira Já o porquinho mais velho Preferiu lembrar das palavras da mamãe Lembrou-se de tudo o que sua mãe Sempre falava para eles Dos perigos da floresta E de fazer tudo bem feito Decidiu construir uma super casa Mesmo que não sobrasse muito tempo Para brincar Vamos construir uma casa de tijolos Muito segura Disse o porquinho mais velho A casa dele Foi a que mais demorou Para ficar pronta Mas, no fim Foi a melhor casa de todas Ele ficou muito orgulhoso De sua casa E após terminá-la Juntou-se com seus irmãos Para brincar Após um certo tempo Estavam brincando Os três porquinhos Muito felizes pela floresta Quando, de repente Apareceu o lobo mau Olha só o que vejo À minha frente Três deliciosos porquinhos Disse o lobo mau Ao verem o lobo mau Todos os três porquinhos Fugiram rapidamente Protegendo-se em suas casas Mas o lobo mau Estava com muita fome Ele foi a pé Até a casa do porquinho mais novo E disse Hummm Sinto um cheiro de porquinho Saia já dessa casa Se não saíres Vou derrubar essa casa de palha Sem dó nem piedade O lobo mau soprou tão forte Que fez a casinha ir pelo ar O porquinho mais novo Muito assustado Correu para a casa do irmão do meio Que tinha feito uma casinha de madeira Casa essa Um pouco melhor que a sua Quando o lobo lá chegou Disse novamente Hummm Sinto um cheiro de porquinhos Estou tão faminto Que vou comer os dois Saiam já dessa casa Se não saíres Vou derrubar essa casa de madeira Sem dó e piedade O lobo mau Deu dois super sopros Que fez a casinha ir pelo ar Os dois porquinhos Ainda mais assustados Correram para a casa do irmão mais velho Que tinha feito uma super casa de tijolo À prova de lobos O lobo mau Ao ver que os três porquinhos Estavam todos numa casa só Ficou ainda mais eufórico E disse Hummm Sinto o cheiro de três porquinhos Estou com tanta fome Que vou comer os três de uma vez só Então o lobo mau Dessa vez Encheu o peito de ar E soprou com toda a força que tinha Respirou novamente Colocando todo o ar Que conseguia em seus pulmões E soprou Mas a casinha era de tijolos E sequer mexeu Aliviados Os três porquinhos Pularam contentes E se abraçaram Mas o lobo não desistiu facilmente E disse Me aguardem Não consegui derrubar essa casa de tijolos Não consegui abrir as portas Mas tenho uma ideia melhor Então o lobo mau começou a subir o telhado Em direção à chaminé Os dois porquinhos mais novos Ficaram preocupados Mas o porquinho mais velho Que sempre escutava os conselhos da mamãe Colocou o fogo abaixo da chaminé E fez um grande caldeirão de água fervendo O lobo mau Ao entrar pela chaminé Caiu no caldeirão de água quente E queimou o rabo Dessa vez o lobo mau Teve sua lição Super assustado Ele fugiu o mais rápido que podia Para o meio da floresta Os três porquinhos comemoraram muito Se abraçaram o máximo que podiam Os dois porquinhos mais novos Agradeceram imensamente ao seu irmão mais velho E aprenderam a lição de sempre escutar a mamãe e o papai E também de fazer as coisas bem feitas Respeitando os horários de brincar De almoçar De jantar De estudar E de nanar O lobo nunca mais voltou na casa dos três porquinhos Fim Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha